Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre como cancelar o Clube Fortnite em todas as plataformas. Porque, tipo assim, agora estamos no finalzinho do ano e estamos já chegando no mês de janeiro de 2021 e vai ser liberado a mensalidade do mês de janeiro, né? E eu sei que muitas pessoas estão querendo cancelar o Clube Fortnite para não pagar a próxima mensalidade. Porque vale lembrar que o Clube Fortnite, ele cai em débito automático, tá? Então, se você não cancelar, você vai continuar pagando todos os meses. Claro, né? Você vai ter os benefícios do clube, né? Que vale a pena, mas se você tá afim de cancelar, você vai acabar perdendo muito dinheiro. E eu sei que, nesse momento, muitas pessoas estão querendo cancelar e não sabem como, mas é muito simples, tá? Lá no site da Epic Games, eles explicam passo a passo como você cancela em qualquer plataforma. Olhem só o que tá escrito aqui. Como faço para cancelar a minha assinatura do Clube Fortnite? Você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento. Mesmo após o cancelamento, sua assinatura permanece ativa até o fim do período atual de cobrança. Você poderá manter todos os passos de batalha, V-Bucks e pacotes do Clube recebidos anteriormente. O processo de cancelamento da sua assinatura depende da plataforma associada à assinatura. Selecione a plataforma em que você assinou o Clube Fortnite para ver os passos adequados para cancelar. Então, olhem só. Se você joga no Xbox, os passos são os seguintes. Primeiro, você acessa na sua conta da Microsoft, entre na sua conta, selecione serviços, assinaturas na parte superior da página, selecione gerenciar ao lado da assinatura e selecione cancelar assinatura à direita e siga as instruções para cancelar. No Playstation, você acessa o site do Playstation, inicie a sessão na Playstation Network, clique em gerenciar assinaturas e selecione desativar renovação automática. No Nintendo Switch, clique no botão Home no Nintendo Switch, abra o Nintendo eShop, selecione o ícone da sua conta no canto superior direito da tela, selecione suas assinaturas, localize a assinatura do Clube Fortnite na lista e selecione desativar renovação automática e depois siga as instruções para cancelar. No Samsung, no seu celular, acesse a Galaxy Store, toque para abrir o menu, toque em assinaturas, selecione Fortnite na lista de aplicativos e toque em cancelar. E na Epic, para você cancelar uma assinatura feita no PC ou Android, primeiramente acesse na sua conta no site da Epic Games, conecte-se à sua conta da Epic, selecione assinaturas no lado direito, selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito da sua assinatura, selecione cancelar assinatura e siga as instruções para cancelar. Então, eu dei uma resumida aqui, né, como que você faz para cancelar, então, o Clube Fortnite em qualquer plataforma. Se você quiser conferir, né, todos os detalhes, tudo certinho, uma parada importante é que no Xbox eles comentam mais detalhes importantíssimos, então, né, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, né, caso você queira conferir tudo com calma, tudo certinho, ok? Então, eu sei, né, que muitas pessoas já estão querendo cancelar o Clube, porque não querem pagar, né, no mês de janeiro, então você já pode cancelar hoje, que você ainda vai ter os itens desse mês de dezembro, né, somente no próximo mês, então você não vai pagar assinatura e não vai ter, então, os itens exclusivos na conta, mas mesmo assim, né, como eu sei, muita gente estava querendo saber disso, achei um assunto bem importante para ser tratado aqui no vídeo de hoje. E, manos, olhem só, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas até o momento não foram lançados, né, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja, e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoiar um criador da loja para dar aquela força marota aqui para o canal, só que, claro, né, você pode apoiar quem você quiser, o que importa é apoiar, né, com certeza o criador de conteúdo que você apoiar vai ficar muito feliz. E eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal, né, mas aproveitando aqui o assunto de itens, uma parada interessante também é que a skin da Elfa, né, que foi lançada recentemente, ela foi totalmente inspirada na concept aí do usuário chamado Danny, tá? Como dá para ver na tela, a concept que ele fez está aí do lado esquerdo da imagem e a skin do lado direito, né, que foi colocada no jogo, é claro, né, que a concept ele já fez com os três estilos aí do Elfa, tá ligado? Então a Elfa terá os mesmos estilos, mas a Epic Games gostou tanto da concept, né, como dá para ver, que não mudou basicamente nada aí da skin, né, quando foi lançada no jogo, praticamente, né, ctrl-c, ctrl-v, enfim, né, então, para quem não sabia, a skin da Elfa foi inspirada numa criação da comunidade, então parabéns ao usuário Danny, a sua criação, né, foi colocada de fato aí dentro do jogo. E galera, um vazamento que eu quero mostrar hoje aqui é do evento ao vivo da virada do ano. Para quem não sabe, desde 2018, a Epic Games faz evento ao vivo, né, da virada do ano, e nesse ano, de novo, a mesma coisa vai acontecer, como dá para ver no vídeo de fundo, os leakers já vazaram, como que vai ser o evento, né, para a virada aí de 2021. E vai ser literalmente a mesma coisa aí dos antigos anos, vão ter alguns fogos de artifício, né, aí no céu do mapa, vai ter a contagem regressiva, e quando der na exatamente meia-noite, vai aparecer o letreiro aí de 2021, né, no céu do mapa, em formato de fogos de artifício. Então, se por algum acaso, né, você passar a virada do ano jogando Fortnite, pelo menos, você vai poder aproveitar nesse mini-evento ao vivo. Tem uma galera que reclama, né, que a Epic Games poderia fazer algo melhor na virada do ano, só que vamos ser justos aqui, né, a Epic Games tem que descansar, nos funcionários, no caso. Então, não tem como ter um evento gigantesco, né, virada do ano, tá ligado? De qualquer forma, tá aí um vazamento interessante que eu queria mostrar aqui no vídeo para vocês. E para o pessoal que gosta de resolver desafios semanais, ou ficar sabendo dos desafios antecipadamente, agora eu vou comentar com vocês os desafios da quinta semana dessa temporada, que vão ser liberados somente na próxima quinta-feira, né, como de costume, claro, mas que já foram encontrados nos arquivos do jogo. Olhem só quais vão ser os desafios épicos aí da próxima semana. Um deles, para você encontrar a moeda azul enterrada em Via do Varejo, desenterrar gnomos no Forte dos Fortes e no Parque Agradável, vasculhar 15 baús ou caixas de munição, colete gnomos no Forte dos Fortes e na Lameda Arborizada, enterre gnomos no Parque Agradável ou em Via do Varejo, dois gnomos, causar dano em até 10 segundos após ressurgir da areia, mil de dano aí no total, e último desafio épico da próxima semana, para você causar 500 de dano ao estar agachado. Só que um detalhe muito importante, já quero avisar vocês que esses desafios vão ser lançados na próxima quinta, que cai no dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano. E nesse dia, eu não vou estar em casa, ou seja, eu não vou conseguir postar o vídeo que eu sempre posto no canal, dando dicas para vocês o mais rápido possível, assim que os desafios são lançados. Então, na próxima quinta-feira, quando os desafios vão ser liberados, infelizmente, eu não vou conseguir postar o vídeo de dicas muito rápido aqui no canal, ele vai ser postado somente alguns dias depois, ok? Então, já quero te avisar, caso você perceba que eu não posto vídeo aí de dicas na quinta-feira, é por conta desse motivo, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você conhece alguém, né, que está afim de cancelar a assinatura ao Clube Fortnite e não sabe como, para ele dar uma olhada nesse vídeo e conferir também o link, né, que eu vou deixar na descrição do vídeo, passo a passo, tudo certinho, para você cancelar a assinatura em qualquer tipo de plataforma. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos, né, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!